Galera, é o seguinte, mano, ó, eu tava pra abrir a live agora pra gente poder testar Prince of Persia The Lost Crown e talvez a gente abra essa live mais tarde do que o normal, tá? Peço perdão pra vocês. Mas como a gente tá cobrindo Dragon's Dogma 2 e acabou de sair uma matéria, é, um vídeo barra matéria na IGN, eu gostaria de compartilhar isso com vocês e ver se eu entendi certo o que eles tão falando, tá? Basicamente, como vocês tão vendo aí, essa criatura linda e bizarra ao mesmo tempo, né? É a esfinge que nós teremos em Dragon's Dogma 2 e aparentemente ela vai ter uma mecânica específica ali pra gente poder lidar com ela, né? E aqui nós temos dois desenvolvedores falando sobre algumas coisas dela e são dois desenvolvedores japoneses falando em japonês e eu não entendo nada em japonês, mas tem algumas legendas em inglês e eu também não manjo muito inglês, então... Então eu vou tentar ver o que eu entendo aqui pra fazer a resenha com vocês e peço que, por favor, se eu estiver errado em uma coisa ou outra, comentem aqui, tá? Falem nos comentários, deem a sua ideia ou melhor, expliquem certinho que não tem problema nenhum, tá? Eu não me importo com isso, na verdade, eu agradeço se você fizer isso, que é pra galera poder entender melhor o que tá rolando, tá? Mas, pelo que eu dei uma olhada meio aqui assim por cima, tá interessante essa mecânica aqui e vamos lá. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando os vídeos de Dragon's Dogma 2 aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês também, tá? Então eu vou colocar aqui no início... Mano, olha a cara disso aqui, velho! Eita! Da hora, né? Da hora pra caramba. Bom, vamos lá. Deixa eu soltar aqui o vídeo. Lembrando que é um vídeo da IGN, tá? A Esfinge foi um dos primeiros monstros que ele mais queria colocar dentro do jogo. E a Esfinge é sobre... Opa, volta aqui. A Esfinge, pelo que eu entendi aqui, é sobre Riddles, charada, né? Então, beleza. É um personagem, é um monstro que vai interagir com a gente fazendo charadas. Nós queríamos que os jogadores, né, resolvessem as charadas da Esfinge através de ações, né? Como é um jogo de ação, né? Então, tem que ser assim. Então, se eu entendi bem até aqui, a Esfinge não é necessariamente um boss, nada, mas é um personagem que vai nos fazer charadas, né? E se a gente resolver, a gente vai ganhar alguma coisa. E pra resolver, pelo que ele tá falando aqui, se eu tô entendendo corretamente, pra resolver, nós temos que fazer algumas coisas específicas. Ou seja, é através de ações. Nós tínhamos um monte de ideias pra charadas e maneira de resolver e tal, com gameplay de ação. É, isso é realmente algo único. A expressão facial da personagem, quando você resolve um dos problemas, né? Uma das charadas, por exemplo, isso é bem único, tá? Ah, se ferrar, mano. Você tá maluco. Olha o tamanho desse bagulho. Olha que cara sinistra. Caramba, mano. Pelo jeito, aqui o cara acabou de responder uma das charadas. A música intensifica. Você tá maluco, olha. O bagulho que é da porra. Quando você tá falando, é... Quando você tá falando e decide, né? Dar uma resposta e tal. Acho que é isso. Ela olha pro jogador, tipo, você tem certeza disso? É aquela cara que ela fez ali. Tipo, você tem certeza? Você tá maluco. Dá a impressão que... Olha lá, dá a impressão que a gente vai entrar em combate, sei lá, né? Alguma coisa assim. Olha lá, é tão creepy, né? Tão assustador, tão estranho. Olha lá, é lá, isso aí mesmo. Parece que você vai lutar contra ela. Parece que vai começar um combate por causa da... Da música que começa a intensificar, né? Olha lá, daí a câmera volta. E aí ela fala se você acertou ou não. Ah, olha aí. Tem alguns baús... Ah! Tá. Então... Cara, isso aqui tá me lembrando muito uma coisa, cara. E aí vocês falem pra mim se eu tô errado, tá? Isso aqui não lembra Assassin's Creed Odyssey? Não é exatamente isso que a gente faz em Assassin's Creed Odyssey. Porque lá em Assassin's Creed Odyssey, se eu não tiver... Galera, eu joguei em 2018, faz muito tempo. Não me lembro muito bem. Mas se eu não tiver enganado, lá em Assassin's Creed Odyssey nós tínhamos uma esfinge que ela nos fazia pergunta e se nós respondêssemos errado, ela nos matava. Não era assim? É a mesma pegada, né? Inclusive é o mesmo bicho mitológico e tal. E pelo que a gente tá vendo aqui, tem alguns baús. Cada resposta certa que a gente for dando, ele vai abrindo os baús. Aí eu já não sei, né? Se vai abrindo o baú e vai nos dando já alguma coisa ou se espera abrir todos. Eu acho que é a primeira opção. É, nós trabalhamos bastante nisso. Mas, ó, de novo, ó. Ela faz aquela cara sinistra do caramba. Você é louco. E aí, peraí. Ah, olha que legal. Aqui, ela é tipo um... Ela tem partes de pavão e tal, né? Então, olha o rosto dela com as coisas assim, né? De pavão, assim, como se fosse pele arrepiada, né? Aí depois que ela passa a intensidade, assim, ela volta ao normal. E tudo isso aqui que tá ao redor do rosto dela some. Olha lá. Olha lá, ó, quer ver, ó. Olha lá. Ô, você é louco. Que bagunça sinistro, velho. Ó, pelo jeito o cara acertou aqui, né? Olha lá. Aí liberou alguma coisa. Ela é muito forte. Ela é muito forte. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. A galera do IGN respondeu algo certo hoje e tal. É, sim. É, sim. Mas é por sua conta e tal. Se você respondeu alguma coisa errada e tal. É, sim. É algo estranho, assustador em Dragon's Dogma 2. Mano, olha isso, velho. Isso é bom de ser remontado. Opa. Aqui ela entrou em modo de combate, ó. Pode ver. Tem quatro life pro cara detonar. A barra normal e mais três aqui embaixo, né? Então, de alguma forma, ela também... Essa esfinge também é boss. Não sei se vai despertar, né? Ou trigar a boss fight quando você errar todas as perguntas. Ou melhor, errar as respostas pras perguntas que ela fizer. Ou não. Se você pode ou não enfrentar ela também é uma charada e tal. Queremos que isso seja parte da diversão que o jogador tenha que lidar e tal. A galera aqui tá lutando, mano. Tá lutando contra ela. Tá, ele está dizendo que embora a esfinge seja aí uma atração muito legal e tal no jogo, Encontrar ele ou não, tipo, não vai mudar nada na história principal do game e tal. Não tem nada a ver. É algo paralelo. Esse é o ladro. É um minuto dos överens, sim. Quanto é pouco. Sim, é baixo ser ha conteúdo solo que isso acontece... Há vários monstros grandes como esse. Tá, pelo que eu tô entendendo, esse e outros tantos monstros que não fazem parte da história principal estão escondidos em algum lugar específico do mapa. E, galera, quando eu joguei uma horinha desse jogo, né, do Dragon's Dogma 2, eu tive acesso ao mapa, que até então, acredito eu, né, ser o mapa completo do jogo. E, mano, é enorme. Realmente gigante. Então vai ser muito divertido fazer vídeos do tipo, onde encontrar a esfinge, onde encontrar tal coisa, onde encontrar outra coisa. E, com certeza, vocês não têm dúvida, que a gente vai fazer. Quem acompanha o canal, né, por conta de assassins e tal, sabe a enxurrada de vídeo de dicas que a gente gosta de fazer quando encontra um game que realmente casa com o público do canal, né. E tenho percebido que vocês aqui gostam muito de Dragon's Dogma. Então eu quero me aprofundar, quero entender mais. E quando o jogo sair, eu quero lotar de vídeo desse tipo de coisa, né, pra gente poder descobrir junto, até mesmo nas lives, sair caçando as coisas. Eu acho que vai ser bem divertido. O que ele tá querendo dizer aqui é que muitos jogadores vão terminar o game e não vão encontrar a esfinge. E o que é normal, aparentemente, né, pelo que ele tá falando aqui. Olha lá, o mapa é tão grande. Queremos que os players conheçam algumas coisas, em algumas ordens específicas, tal. Né, mas com certeza tem coisa que não vai encontrar. Uma das coisas únicas de jogo de mundo aberto é isso, né, você sair explorando, achar coisas que o jogo não te pegou pela mão e foi lá mostrar. Mas sim, a sua exploração foi recompensada, né. Olha lá, ó, e isso não é só a esfinge. É o que eu falei, ó, não é só a esfinge. A esfinge é uma das atrações que vão estar escondidas no mapa. Mas tem várias. Nós fizemos muitas coisas onde não necessariamente, né, os players vão lá e vão encontrar, tal. Mas eles querem... Mas eles querem que quando encontrarem essas coisas, eles achem incríveis. Porque, pô, isso aqui é completamente diferente, né, do padrão do jogo. O jogo, a gente tem que fazer algumas coisas específicas que a gente já conhece, tem uma história e tudo ali. E você ir pro lugar onde você faz missões de resolução de charada, né, e tudo, aparentemente, através de gameplay, um ser mitológico completamente diferente. Isso aqui é diferente. E com certeza a galera vai se espantar ao encontrar esse tipo de coisa. Não, não é. É, é muito alegre, né. Mas isso é muito fasting. Isso aí? Ah, é. E vamos dizer assim, Não tem nada, mas não tem nada, né? Hum, 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 hum. É muito importante. Realmente, isso é o que eu pensei. Os seus olhos veem verdade. Não há maior valor que há que ter encontrado em simplicidade. A voz é uma voz masculina, né? Embora tenha um rosto feminino e tal, é uma voz masculina. Cara, é muito louco porque, assim, a cada novo... Ai, que bagulho doido, mano. A cada novo gameplay, a cada novidade que eles vão mostrando, assim, o jogo vai ficando mais e mais interessante, né? Eu não sei se é só pra mim. Comentem aí, cara, vocês estão curtindo as novidades que eles estão... Eu tô adorando, velho, tô adorando. Porque é tudo coisa que eu não conheço, tá ligado? É tudo coisa que eu não conheço e tô gostando bastante de ver isso aqui. Muito obrigado, mais uma vez, vocês, pela paciência de vocês, pelo carinho por virem aqui olhar. E lotem os comentários de informações que talvez eu não saiba. Pô, no primeiro jogo tinha isso aqui? Não tinha? Esse lance de resolução de charada é novo? Não é? Vocês vão atrás? Não vão? Eu quero saber tudo, beleza? Beijo no coração. 22 de março tá chegando e a gente vai jogar com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.